Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta trazendo mais detalhes das semanas acadêmicas dos cursos de jornalismo, cinema, audiovisual, publicidade e propaganda, edição 2021 do Campo João Shoa. Agora no final da tarde, às 18h30, o professor Eduardo Miranda ministra uma oficina sobre roteiro para audiovisual e suas etapas. O evento é presencial, acontece na sala 303 do Bloco A do Campo João Shoa. Eu sou Jacy Lopes, estudante jornalismo, na cobertura das semanas acadêmicas dos cursos da economia criativa para o Circulando Multimídia.